Em nome de homo mal criado, esse é pressão Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja todo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Pra que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor Nossa história fica, mas a gente não ficou Tomará que ele te leve pra viajar Lá na torre Efe onde você sonhou noivar Passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser Bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor Nossa história fica, mas a gente não é provar Nossa história fica, mas a gente não ficou Eu te amo, mas a gente não é provar Que ele te leve pra viajar Lá na torre Efe onde você sonhou noivar Passa amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo